É isso mesmo, Darcy! Hoje nós vamos para Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora! Aqui no Fé em Ação nós falamos muito sobre como usar a sua profissão para cuidar do próximo. Existem muitas maneiras de testemunhar. Uma delas é não usar apenas uma parte do seu tempo, mas dedicar toda a sua vida para a missão. Hoje você vai conhecer o Vitor e a Gabi, um médico e uma advogada que decidiram viver de uma maneira diferente. Morando em comunidades distantes, eles abriram mão de conforto e dinheiro. Uma história emocionante, com resultados eternos. Eu me batizei em 2014, em maio de 2014. E eu não sei o que é ser cristã sem ser missionária. Então, naquela ocasião, eu já havia recebido estudos bíblicos. E eu fui informada sobre que ocorreria uma missão na África naquele ano, no país Guiné-Bissau. Quando eu já achava que não ia dar nada mais na vida espiritual, estava afastado. Eu tive uma experiência missionária na África, em Guiné-Bissau, em 2014. E lá eu conheci a Gabi e ela me evangelizou de volta para a igreja. Em final de 2014, a gente decidiu ser amigos missionários. E a gente foi servir no projeto Salva Vidas da Amazônia. A gente se casou no Amazonas. Depois dessa experiência na África, nós desenvolvemos uma visagem, nós ficamos noivos. E depois a gente resolveu que nós queríamos ser missionários em tempo integral. Existiu um combinado superficial de fazer missão. Mas a gente não tinha noção da profundidade que a nossa vida ia emergir nessa missão. E ainda assim, deu muito certo. Eu acho que daí foi a hora que não foi o combinado humano. Foi a união divina, que sabia onde ia dar e o que cada um poderia colaborar ao outro. A gente foi morar numa comunidade indígena, no interior do Amazonas, que se chama Pindobal. E sempre um desejo muito grande de poder ajudar aquelas pessoas. A gente começou a perceber que existiam jovens ali muito inteligentes, jovens promissores. Só que eles não tinham uma oportunidade. Então começou a nascer no nosso coração o desejo de fazer alguma coisa por eles. E eu e o Victor, nós fomos apaixonados por educação. A gente gosta muito de estudar, a gente gosta de investir nessa área. Então a gente ficou observando assim, a gente falou, gente, esses meninos podem ser perfeitos, eles podem ser geniais, eles podem ser grandes missionários. Se eles tiverem um empurrãozinho, um auxílio. Quando eu conheci a Gabi e o Victor, que são meus pais adotivos. E ali eles viram em mim um potencial que eu não via. Que eu já tinha praticamente deixado de sonhar. Mas eles então incentivaram esse sonho em mim. E graças a Deus e eles principalmente, né, aqui usado por Deus, eu estou conseguindo realizar esse sonho. Que é um sonho que parecia tão distante. E é isso que eu desejo no meu coração. E cada vez que eu fico perto das pessoas e trabalho como voluntária, e sim, muitas pessoas, é tipo, a certeza de que eu quero aquilo para a minha vida inteira. Que me motivou muito a tanto ter certeza do curso que eu queria. Foi quando eu estava em uma visita missionária no Acre. E então a gente entrou numa casa, eu e minha dupla missionária, e então a gente viu um cômodo bem pequenininho, bem, bem pequenininho, com um monte de pessoas e todas estavam doentes. Doente, doente, doente. Era uma doença diferente da outra, né? E então, e aí eu pude fazer pouca coisa, né? E aquilo surgiu no meu coração, eu preciso ajudar as pessoas. Mesmo que eu não ganhe dinheiro, mesmo que eu não tenha as honras que o mundo lhes oferece, né? Eu quero ajudar para que as pessoas possam enxergar que existem pessoas com amor ainda. Pessoas que estão prontas a ajudar sem ter nada em troca, ou querer nada em troca, né? Eu venho de uma comunidade bem carente, onde a gente tem pouco acesso a oportunidades. E a gente via isso, né? E então, com a oportunidade que eu tive agora de estudar fora também, e de estar no local onde tem pessoas que nos incentivam a ajudar o próximo, eu vi que, através disso, eu posso ajudar as pessoas que lá ficaram. Então, é por isso que eu amo demais a missão, é que a gente tenha a possibilidade de ajudar aquelas que não têm oportunidade. As coisas não começaram com o desejo da gente adotar filhos, mas, na verdade, de sermos tutores, ajudadores. E foi assim que nasceu o Ministério ID, Pregue e Estude. Ele nasceu com a finalidade, num pequeno momento, de poder auxiliar indígenas e ribeirinhos a estudar. Só que cresceu tanto, que hoje a gente acabou tendo adolescentes mais novos, que moram na nossa casa, e que, portanto, se tornaram os nossos filhos de coração. E a gente começou com um, convidou um, deu muito certo, depois a gente fez um voto com Deus. Deus confirmou, chamamos mais duas, e viu que o negócio ficou pesado, assim, de responsabilidade. Mas Deus sabe que eu precisava, a gente precisava daquilo. Não por eles, mas por nós, a lapidação do nosso caráter, e como isso fez bem para a gente se tornar um outro ser humano. E hoje a gente, quando a gente convidou, era para ser tutor deles, encaminhá-los para a vida. A caminhada mostrou e Deus convenceu a gente que era mais que isso, era ser uma família mesmo. E tem dado muito certo, graças a Deus. Vendo agora no mundo atual, uma da profissão que está sendo mais exercida é o do médico, é a medicina. Então, isso é muito, vai ser muito bom, vai ser muito importante, porque a gente vai ter, eu no caso, né, vou ter mais acesso às pessoas. E no momento que elas mais necessitam, eu vou estar lá para não só dar uma cura física, mas também uma espiritual. Deus, Ele poderia ter dado a honra dos anjos fazerem isso. Mas Ele pegou e deu essa oportunidade para nós, para que a gente conseguiria entender o que o outro está passando. Então, eu, como ser humano, indivíduo, pecadora, eu consigo entender muito bem a dor de alguém também, que passou, às vezes, pelas mesmas dificuldades que eu. Então, quando você vê Jesus, Ele estava realmente, Ele foi muito sábio quando Ele falou, Ele deu essa oportunidade para nós. E quando eu fico imaginando que essa oportunidade é minha, de ser Jesus para alguém, eu me sinto muito na responsabilidade, uma responsabilidade tão grande, porque eu sou responsável pela alma, pela vida daquela pessoa. E alguns vieram morar conosco, que foi, a gente chamava de uma espécie de internato. E com a procura e o encontro de jovens talentosos que aceitavam as regras, a gente começou a fazer uma espécie de externato. Jovens da cidade, que vinham uma vez por semana, e eram tutoriados pela gente no restante da semana, mentoreados em liderança, espiritualidade, capacitação, principalmente com comportagem. E a nossa vida estava indissociável desse ministério. E esse ministério permitiu a gente viajar para a fé, a gente viajou para São Paulo, a gente viajou para o Mato Grosso. A fé vem e ajuda eles a sonharem com a profissão, com a ajuda financeira, com as possibilidades, com o networking. É basicamente isso, é a gente poder contar com pessoas que estão em outros níveis de liderança, de competências, de habilidades e de relacionamentos. A parceria com a fé permitiu que o projeto ID, Pregue e Estude, alcançasse mais jovens carentes que tinham no coração a vontade de aprender e usar todo o conhecimento para continuar a missão. Mas o sonho é sempre alcançar mais jovens. O que eu imagino para o futuro do IPE? É, eu imagino que a gente consiga, com um apoio financeiro consistente, ajudar o máximo de pessoas em diferentes cursos, acadêmicos presenciais e online, cursos técnicos profissionalizantes, mas também ainda manter o seu principal DNA, que é uma veia missionária e de lapidação de caráter, de enxergar o mundo e a vida como uma grande sala de aula onde Deus dá as matérias a cada minuto. Quando você vai ficar no campo missionário, você vê dificuldade, você fica mais forte para enfrentar outros desafios maiores, né? E você fica pronto a querer ir mais além. Você nunca quer ficar aqui num pedacinho, né? Você quer ir ver o mundo, ver como é as pessoas, como você pode se entregar a Jesus nesse mundo. Primeiro, pregar o Evangelho para todas as pessoas. E assim ajudar a levar uma mensagem de esperança, porque no mundo que a gente vive hoje, é muito importante a gente acreditar em algo, a gente ter esperança e acreditar num futuro melhor. O IDPREG Estúdio tem feito a diferença na vida de muitos jovens, mas essa história não vai acabar por aqui. Semana que vem eu vou te contar mais detalhes da vida de missão do Vitor e da Gabi e também mostrar um centro de missionários que prepara pessoas que desejam dedicar a vida para servir. Até semana que vem! Música Música Música